Amor Amor Palavra tão pequena Apenas quatro letras Ao mesmo tempo Tão grato Estão mais Acredindo Auswfolter ... Mensei Do então Apareceu θermas Aqui Foa É Tchau, tchau. Tchau, tchau. O amor que brota, Rogério e Luciana. Não por uma obrigação, algo que é empurrado, que é obrigado. Mas o amor que brota pelo cruzar dos olhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.